Para não perder nenhum vídeo no canal, clique em inscreva-se, depois clique no sininho e ative todas as notificações, beleza? Bora pro vídeo! Fala aí pessoal, beleza? Meco aqui, começando mais um vídeo e hoje vamos com mais uma aventura aqui no Short Life. E você já sabe o ritual, gostou? No final, deixe seu like, seu favorito aí, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo e falou! Tchau! 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 Tchau!